Segura aí, DJ da erva de Macaé, o bravo da putaria DJ, mascote de Macaé, a cura ou surta Conjunto de time, rola a parte de trânsito Esse é o MVDG do Youtube, medalhista de uma modalidade da putaria Lanterna verde de novo, gelo de água de coco com rede Famosa, guardia impredidoso, cara de safado, todo posturado Na bandolera, o pátio, com pente alugada Ela se amar, fica ao mesmo prato Quer sentar, pois envolvido, os feitos de raça Elas que é socada, na bucetinha Se envolver com os cria, brotando a tretinha Elas que é socada, na bucetinha Se envolver com os cria, brotando a tretinha Vai tomar botada, socada Vai tomar botada, socada, socada Vai tomar botada, socada, socada Vai tomar botada, novinha safada Vai tomar botada, botada, botada Vai tomar socada, socada, socada Vai tomar botada, botada Botada com socada, novinha safada Segura aí, DJ da Eva de Macaé O bravo da putaria DJ, mascote de Macaé A cura ou surta Conjunto de time O lacoste de tranje Cabelo na régua de jave Lanterna verde de nuvem Gelo de água de coco com rede Famosa água de criminoso Cara de safada Todo posturado Da bandoleira O pote com pente alugada Ela se amar Fica ao mesmo prato Quer sentar, pois envolvido Os pente de raça Elas que é socada Na bucetinha Se envolver com os cria Brotando a tretinha Elas que é socada Na bucetinha Se envolver com os cria Brotando a tretinha Vai tomar botada Socada Socada com botada Vai tomar botada Socada 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 Vai tomar botada Socada 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 com botada Novinha safada Vai tomar botada Socada 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 com botada Vai tomar botada Socada Socada Vai tomar botada Socada Socada Com botada, novinha safada Vai tomar botada, botada, botada Vai tomar socada, socada, socada Vai tomar botada, botada Botada com socada, novinha safada Segura aí, DJ da erva de Macaé O bravo da putaria DJ, mascote de Macaé A cura ou surta